Beleza, aqui é Alan, estamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje Vou mostrar como instalar Dragon Ball no seu celular, tá? É aqui na Play Store, primeiro de antes Você escreve Dragon, peraí Escreve Dragon Ball Então você não vem nesse Nem nesse, nem nesse Nem nesse, nem nesse também Você vem Nesse daqui Que é o Dragon Ball Que você pode jogar e desbloquear E vou mostrar também como você desbloqueia, tá? Eu aqui abro o meu Dragon Ball e já vou Vem aqui Voltei Você vem Peraí Vai Vai, 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 vai Clica no negócio Vai não, gente Não vai não aqui Boa, foi? Foi Você vem nesse aqui ó, eu já tô marcando, peraí, deixa eu mostrar de novo aqui, pronto. Se você não percebe eu vou fazer de novo, aqui ó, pronto, você clica go, eu já desbloqueei todas as fases, vocês podem desbloquear os personagens aqui. Como vocês jogarem em Dragon Ball, vocês já sabem, então clica aqui em sair, lá em aqui, então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve e, peraí, peraí, e, e tchau.